O Dudu tem 32 anos, o Gabigol tem 27. Se a gente for começar por aí, óbvio, o Gabigol é um jogador que tem muito mais idade para render e fazer um time feliz do que o Dudu. Então, nesse ponto, o Palmeiras sairia ganhando. Em relação ao time, o Palmeiras precisa muito mais do Gabriel do que do Dudu. O Flamengo precisava muito mais de qualquer um dos dois menos os dois. Então, óbvio, nesse caso, o Palmeiras continua ganhando nessa negociação. Bom, agora eu vou tentar pontuar outros pontos aqui. Eu não preparei a sua opinião, porque eu realmente não ia passar. Não anotei nada. Vai tudo sair da cabeça aqui. Então, vocês me perdoem se eu passar a minha ordem aqui bagunçada, mas eu vou tentar passar a mensagem. O Dudu é um jogador de 32 anos que não tem histórico de lesão. Ele tem uma lesão na carreira. Uma. Uma lesão na carreira. E ninguém sabe ainda como será esse cara voltando dessa lesão. E a gente não vai saber por quê. Porque antes dele conseguir voltar de vez, de fato, ele fez a cagada, junto com o seu staff, de procurar uma saída indo para o Cruzeiro. Isso é o que é dito aqui na imprensa mineira. De que eles procuraram o Cruzeiro para tentar fazer um bem bolado para conseguir sair, visto que não estava um Senado favorável para ele lá. em relação à renovação, porque ele já estava tentando ver um tempo de contrato. Porque ele perdeu um ano de futebol, ele queria repor esse ano, entendeu? Coisa normal que aconteceu com o Gabigol, o Bruno Henrique, por exemplo. E aí o Cruzeiro gostou da ideia. Um jogador que começou a carreira aqui praticamente. Se eu não me engano, começou nas categorias de base do Atlético-Guaniense. O Cruzeiro contratou ainda na base do Atlético-Guaniense. Ele ficou aqui no Cruzeiro muitos anos. E aí depois disso foi para o Dinamo de Kiev. E aí do Dinamo de Kiev veio para o Grêmio. Aí do Grêmio o Palmeiras contratou numa negociação que era Corinthians ou São Paulo, Corinthians ou São Paulo, Corinthians ou São Paulo. O Palmeiras foi lá e tum! Contratou o cara em 2014, na minha parê-memória. Depois teve um empréstimo milionário para a Arábia, onde os caras pagaram 7 milhões de euros para ter o cara por um ano. Que foi 2 milhões de euros a mais do que o Cruzeiro aceitou do Dinamo para vender o cara em definitivo. Então, um cara que sempre teve um valor de mercado altíssimo. Por isso que o salário se justifica se essa cifra toda é o maior salário do Brasil. O que eu até acho errado, normalizar esse salário. Mas o Dudu, na minha opinião, é um baita jogador de futebol. Um baita jogador de futebol. Para você trazer um cara desse e assinar o contrato com o Flamengo, você vai passar por um exame médico. Então, qual é a situação desse jogador? Qual é a situação física desse jogador? Eu não sei. Gostaria muito de saber. Porque o que eu vejo no Palmeiras não é um Dudu que está sendo colocado, escanteado por questão física. É um Dudu que está sendo escanteado pela ação que teve junto com o seu staff. Onde eles acharam que seria uma boa ideia, acharam que o Palmeiras não contava com ele, sendo que o Palmeiras contava com ele. E aí acabou peidando depois que a... Os polêmicas lá, onde eu ia falar uma frase aqui que eu não posso de jeito nenhum. Mas, enfim. Então, eu não sei qual é a situação do Dudu. Então, eu lembro do Dudu, e aí é errado, porque futebol é momento, eu não posso me apegar à imagem que eu tenho do Dudu de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Eu lembro do Dudu no Cruzeiro. O Dudu, quando surgiu aqui, lembro do Dudu pelo Grêmio. Teve um jogo, Cruzeiro e Grêmio. Eu não vou lembrar que ano foi, mas eu acho que foi em 2013. Posso estar errado, mas eu acho que foi entre 12 e 13. Não vou lembrar agora, não. Mas teve um jogo do Dudu, Grêmio e Cruzeiro, que eu estava junto com a minha turma da Faculdade de Jornalismo, no Mineirão, para ver aquela coisa de estudante, ver a área de imprensa, e não sei o quê. E nós assistimos o jogo de graça junto com a turma da faculdade. E o Dudu arrebentou o Cruzeiro num dia que os torcedores do Cruzeiro fizeram até festa para ele. Tipo assim, cantaram o nome dele antes do jogo. Tipo, pô, menino formado na base aqui e tal. Deu tchau para a torcida. O cara ali comeu o Cruzeiro dentro do Mineirão. E com atitudes assim, babacas. É o que o Renan falou. Um jogador extremamente provocativo dentro de campo. Foi fazer uma cera para bater um escanteio. Quem buscar isso na internet aí vai encontrar. Foi uma cera para bater escanteio. É a maior cera que eu já vi na minha vida para bater um escanteio. Foi o Dudu pelo Grêmio contra o Cruzeiro. E ali, a torcida do Cruzeiro começou a odiar ele. Foi uma mudança de sentimento assim, em menos de 90 minutos. Do céu ao inferno. Aquilo me marcou muito. A vida continuou. O Dudu veio para o Palmeiras, arrebentou no Palmeiras. É indiscutível a gente falar de currículo do Dudu também. Só que eu acho que o Dudu tem aquilo que o Flamengo carece. O Dudu tem o tesão de jogar bola que o Flamengo carece. O Dudu, no jogo de ontem, por exemplo, contra o Cuiabá, pelo amor de Deus, ignorem a situação física que ele está hoje, que ninguém sabe qual é. Ignorem. Vamos só pela base, teoria. Por isso que eu falei para o Rafa. Minha opinião é foda porque ela é teórica. Eu não tenho complemento para garantir o que eu estou falando. Mas é um cara que estaria babando para buscar a vitória. É aquele aspecto de liderança, aquele aspecto aguerrido. Eu acho que foi o Renan que citou isso. E eu assino embaixo essa postura dele que eu acho do caralho e que falta no Flamengo. Eu vejo hoje só o Davi Luiz ter essa postura. Só. talvez o Rossi um pouco e talvez no futuro o próximo Léo Ortiz terá espaço para botar essa liderança, aflorar essa liderança no Flamengo. Ele chegou agora e ainda está um pouquinho ainda comedido. Então eu vejo no Dudu esse potencial. Gabigol e Flamengo, essa relação acabou. Eu não quero ver o Gabigol seis meses no Flamengo nem fudendo, recebendo um milhão e meio para ficar no banco. Maçã podre apodrece um cesto. Eu não quero. Eu não quero. De verdade. Eu fico muito triste com isso porque eu sou um fã desse filho da puta. Fui um fã desse filho da puta. Entendeu? Fui muito fã. Um jogador que talvez aí que em toda a minha vida acompanhando Flamengo, futebol e no geral, um jogador que mais me gerou uma expectativa, que mais me gerou um acompanhamento. O cara que fez o meu filho com um ano de idade aprender a fazer bracinho e falar e parar a pão do outro. Um cara que, porra, foi ídolo do meu filho. O primeiro ídolo do meu filho se chama Gabriel Barbosa. Como é que não mexe comigo? Não tem como mexer. Então é muito triste eu falar isso, mas infelizmente eu não suporto mais vê-lo lá no ambiente do Flamengo. Eu acho que atrapalha, acho que incomoda. E ainda mais muito bem remunerado. E se você faz uma troca dessa de um jogador que não está trazendo retorno técnico, não está trazendo retorno financeiro, não traz retorno esportivo, não traz absolutamente nada, ganhando um milhão e meio. Se eu faço uma troca onde eu posso ter, posso ter, sem garantia nenhuma, um jogador que pode me entregar um retorno técnico, pode me entregar um retorno esportivo e pode me entregar um retorno financeiro, por que que eu vou falar não? Por que que eu vou falar não? Eu tenho mil reais guardado no bolso, mil reais. Entre o meu dinheiro estar parado no bolso e eu aplicar ele num investimento de riscos alto, o que que me impede sendo que eu posso transformar mil em quinhentos, mas eu posso transformar mil mil em dois mil? E aí, meu amigo, vai de análise, exame médico, vai de conversa para saber a vontade, vai de tudo isso para ver se você consegue simplesmente transformar o zero em um e ter um saldo positivo, mesmo que sendo pago um pouco a mais. E quando eu falo um pouco a mais, significa que se eu, na teoria, pelo amor de Deus, já falei isso quinhentas vezes, até fechei o chat, estou com medo da porrada que eu devo estar tomando agora. Então, assim, se você pega um Gabigol, que a gente não faz ideia das cifras exatas, mas vamos estipular um milhão e meio, e um Dudu, que seja dois, e você paga essa diferença, de repente, você ganha um reforço que vai chegar para você no final da temporada e falar, se pagou. Quem diria? Se pagou. E isso serve para o lado de lá também, onde eles estão pagando dois pau por mês durante 290 dias de um jogador que não somou em nada, e de repente perde esse cara, leva um Gabriel que está sendo um puta problema para a gente dentro e fora de campo, e de repente eles vão chegar lá e falar, pô, trouxemos um cara por um milhão e meio que virou dois, e esse cara está se pagando. É uma situação que eu não estou preocupado se Palmeiras vai levar vantagem e o Flamengo vai levar vantagem, eu não estou preocupado quem vai se dar bem mais e quem vai se dar bem menos, eu não estou preocupado com isso. Uma certeza eu tenho, sair no negativo ninguém vai sair, ninguém vai se dar mal. Flamengo está se livrando de uma pedra no sapato, se chama Gabriel Barbosa, que não está somando em nada dentro de campo e ainda traz problema fora de campo. E por outro lado, o Palmeiras está se livrando de um problema que não está entregando dentro de campo e é onde está só acontecendo a situação que está porque ele causou isso. A torcida do Palmeiras está puta com o Dudu? Por quê? Porque o Dudu causou isso. A torcida do Flamengo está puta com o Gabigol? Por quê? Porque o Gabigol causou isso. O Gabigol não está mal há um ano e meio por culpa do Tite. O Tite não está aqui há um ano e meio. O Gabigol está mal porque ele está mal. A relação acabou, infelizmente, da pior maneira possível. Eu gostaria muito um dia de estar fazendo uma live aqui de despedida do Gabigol no Flamengo ovacionado, bandeira, PQP, que ele merecia pela história dele no Flamengo ao qual ele recebeu muito bem para ser feito. Ele não fez nenhum favor para mim. Ele fez o que ele recebeu para fazer. Obrigado. Mas eu gostaria de uma despedida à altura, saída pela porta da frente, se bobear, abrindo a cancela lá do Ninho do Urubu e o carro saindo, a galera acompanhando. Mas não, está saindo pela porta dos fundos, escanteado. E aí eu vou pegar um cara que jogava para caralho até a lesão. Em 2023, o Dudu jogava para caralho até a lesão. Para caralho. Comia a bola no Palmeiras. Faz a ponta esquerda, faz a ponta direita, vai para o drible, provoca, mexe com o bril do adversário, preocupa a zaga adversária, mexe com a torcida, traz a torcida para o campo. E eu vou falar, não, porque simplesmente eu posso fazer uma troca de uma porra que não está me servindo de nada, e de repente eu posso chegar e falar, olha aqui, funcionou. Se o Dudu for trocado com o Gabigol e o Dudu não fizer porra nenhuma, a sensação que eu tenho é que era o Gabigol até hoje, não vai me mudar nada. Eu já estou esperando, esse assunto surgiu essa semana, esse mês, então eu já estava esperando o Gabigol não fazendo nada até dezembro de 2024. Se trocar o nome Dudu por Gabigol, não vai mudar nada no meu sentimento. Mas existe a possibilidade de alguém me entregar alguma coisa. A possibilidade do Gabigol me entregar alguma coisa feliz até dezembro de 2024 é menor do que a possibilidade de um Dudu chegar aqui e me entregar algo. Entende isso? Então, eu queria ver para crer. Eu queria o risco. para crer. O que é isso?